A gente fez agora o Nado com o Bolto, tinham dois aqui, um bem mais velho e um filhote. Mas assim, é muito gostoso, é uma festa assim mesmo. É uma festa porque a gente está no meio da natureza, não está em cativeira. É uma experiência impressionante. Olha aquelas que assim você não tem em outro lugar. Música A gente chegou agora aqui numa plataforma flutuante que a gente vai fazer o Nado com o Bolto, o famoso Nado com o Bolto rosa, que é muito famoso aqui, muito tradicional. Existem várias normas agora que a gente vai explicar para vocês melhor. Mas assim, as pessoas vêm aqui, eles estão aqui, você dá o peixinho e nada com o Bolto cor-de-rosa. Vamos ver. Lá no hotel que a gente está, você tem o passeio, o encontro das águas, você tem o passeio do Bolto, você tem o passeio da tribo indígena, mas tudo é separado. Cada hora você faz um, você contrata um, depois você contrata outro, alguns fazem parte de um pacote que você pode fazer com a pousada. A gente não quis fazer isso, primeiro porque a gente está num grupo grande de oito pessoas, e porque a gente queria ter mobilidade, como a gente grava, como a gente tem muita coisa para fazer, para falar, a gente leva um tempo maior. Então a gente quis fazer com uma empresa particular especializada nisso, chama Boto da Amazônia. A gente vai deixar todas as informações aqui na tela para você saber, porque é muito legal. Você negocia o preço de acordo com o tamanho do seu grupo, eles pegaram a gente lá no ecopark, direto. O Sr. Estrela, que é o guia que está acompanhando a gente, pegou a gente lá oito e meia da manhã. A gente saiu, foi na tribo indígena e agora veio aqui com nada. Então assim gente, vale muito a pena. A gente já subiu o drone, a gente já conseguiu acompanhar um barquinho, porque aí você faz o seu tempo. O Sr. Estrela está sendo jóia. Então vamos nadar agora. Só quero saber uma coisa, o que é essa boia aí? Essa boia aqui que vocês estão vendo, é obrigatória, é uma lei, você tem que colocar para fazer o nado com o outro. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Não pode encostar? Não, não, não. A cabeça é no bico. A cabeça é no bico, todo pouco. Tá. C'ta. E fica no bico que ça vai gerar. Ok, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha que é muito bonito! A gente fez agora o Nato Kuboto, tinha dois aqui, um bem mais velho e um filhote, gente, eles ficam passando por você, você pode passar a mão no corpo, ele é lisinho, lisinho, aqui eles dão só um pouquinho de peixe, né, eles têm que comer muito mais, então eles continuam caçando na natureza, o que é importante, né, porque quando a gente se acostumar, não é só comendo aqui, mas assim, é muito gostoso, é uma festa, assim mesmo, é uma festa, porque a gente tá no meio da natureza, né, não tá em cativeira, não tá em nada, ele vem aqui pra comer os peixinhos, eles separam uma quantidade de peixe por um grupo, então assim, acabou o peixe, acabou funcionado, mas depois você ainda pode ficar aqui, dando um mergulho à água, é deliciosa, gente, é uma experiência impressionante, sabe aquelas que assim, você não tem outro lugar? É um passeio rápido, mas é muito gostoso, né? E assim, depois que a gente acaba o peixe, que a gente fica nadando aqui, ele vem passando em cima de você, e você passa a mão nele, ele é super dócil, é muito legal, mas vamos embora, que agora o caminho é longo. Tchau! Muito bom! Muito bom! Acho que era um dos mais esperados e atendeu as expectativas. Muito bobo, né? Gostou? Muito bom, muito legal! Aí antes da gente partir, aqui no próprio local que nada com o Voto, tem uma casinha aqui de apoio, então eles vendem refrigerante, tem roupa pra quem quiser uma roupa seca, água de coco também, porque agora o nosso passeio continua, mas a gente tem uma viagem longa, cerca de uma hora, uma hora e meia, até chegar no nosso próximo destino, que promete. Então fica aí, acompanha a gente, vambora! Agora a gente tá aqui no nosso último passeio do dia, um dos passeios mais emblemáticos aqui do Amazonas, da região de Manaus, que é onde o Rio Negro, que vem desse lado, se encontra com o Rio Solimões, que tá ali daquele lado, e os dois seguem junto, formando o Rio Amazonas por 3 mil quilômetros até chegar lá no Oceano Atlântico. E tem uma série de curiosidades aqui, essa região do Encontro das Águas, porque é uma imagem muito impressionante, né? A gente vê certinho os dois rios correndo juntos por quase 10 quilômetros e todo mundo fica pensando, né? Agora, por que essas duas águas não se misturam? Bom, são três fatores, principalmente, que fazem com que elas demorem tanto tempo pra se misturar. Primeiro, a temperatura da água. A temperatura do Rio Negro, ela é muito mais alta do que a temperatura do Rio Solimões. Enquanto o Rio Negro tem aí 26, 27 graus, o Solimões tem 22 ou 23 graus, mais ou menos. Também tem uma diferença de densidade da água. Então, a água do Rio Negro, ela é mais densa do que a água do Rio Solimões. E a velocidade com que essas duas águas correm. O Rio Solimões, ele é muito mais rápido do que o Rio Negro. Enquanto as águas do Solimões correm de 6 a 7 quilômetros por hora, o Rio Negro vai de 1 a 2 quilômetros por hora. Ele é bem mais devagar. E, além disso, existe uma curiosidade. O pH da água, aqui do Rio Negro, ele é muito mais ácido do que a do Solimões. E isso tem uma coisa boa, pelo menos ali pra região de Manaus ou pra quem vive nas beiras do Rio Negro. Essa acidez da água não permite a proliferação de mosquitos. Então, é muito difícil você ter infestação de mosquitos perto do Rio Negro. Vocês estão vendo que aqui perto tem um monte dessas plantinhas aqui, ó. O nome dela é Muriru. Esse Muriru, ele a princípio você olhando, fala assim, ah, parece sujeira, né? Mas, na verdade, é o oposto. Ele é um filtro. Então, ele tira toda a sujeira que tem aqui na água. Ele funciona mesmo como um filtro natural, um filtro biológico. Interessante, né? Além de toda essa aula de biologia que a gente tem aqui embaixo, e conseguir ver, né? É muito legal ver essa diferença de cor daqui. Eu fico imaginando como é que será que é ver isso lá do alto, né? Deve ser muito legal. Então, vamos ver como é que tá aí de cima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.